Aqui. Acho que ficou ao vivo agora. Ficou ao vivo. Foi? Está aparecendo aqui no canto superior, pelo menos. É. Está aparecendo lá em cima a coisa do YouTube. Na página do Netage já está. Estou aqui olhando pelo celular. Oi, Bia. Boa tarde para quem está chegando aí. Sim, Davi. Vai ficar gravado no YouTube. A gente está transmitindo. O Davi está perguntando aqui no chat. A gente vai transmitir pelo YouTube ao vivo. Já está transmitindo. E depois fica gravado lá para consulta. Bom, são 15 horas. Eu acho que a gente vai começar para manter o compromisso aí com quem se programou, né? Aí quem for chegando vai se somando. Beleza. Beleza. Ok. Laura, quer falar alguma coisa, Laura? Oi, Walter. Olá, pessoal. Boa tarde para todo mundo. Estou chegando aqui agora. Olá, eu sou a Laura. Eu sou do Netage, né? O Núcleo de Estudo e Pesquisa em Geografia Regional. Desculpa. O Núcleo de Estudo sobre Territórios, São Escoletivos e Justiça. A gente está na organização, junto com o NEGRA, da UERJ, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa em Geografia Regional da África e da Diáspora, desse curso, né? Que é intitulado Curso Livre e Biblioteca Descolonial. E hoje a gente vai ter a inauguração do primeiro módulo do curso, com a discussão do livro Crítica da Razão Negra, do Achille Mibem. E os ministrantes do primeiro módulo, das três aulas que a gente vai ter, vão ser o professor Denilson, que é o professor da FFP UERJ, que está aí já dando tchauzinho na câmera, e o professor Walter Cruz, que é professor da UF, do Departamento de Geografia e do Programa de Pós-Graduação em Geografia. Nesse primeiro momento, a gente vai abrir a fala para os professores fazerem a exposição relativa à introdução e ao curso do livro, né? Que é o que era programado para hoje. E nos próximos encontros, que vão acontecer nas duas próximas terças-feiras, a gente enviou por e-mail para vocês a programação relativa a esses encontros, a gente vai desenvolver o restante do livro. Eu vou pedir para todo mundo que está participando do encontro agora, para fazer, para desligar os microfones pessoais, para que a gente não tenha nenhuma interferência durante a fala dos professores. Quem não está desligado ainda, peço por favor para desligar. Para quem não está na sala do Zoom, como a gente divulgou por e-mail, a gente divulgou o link do YouTube, vocês podem divulgar à vontade, está sendo feita a transmissão ao vivo, para quem quiser acompanhar. E a gente vai dar mais ou menos um tempo de uma hora, uma hora e meia, para o Denilson e o Walter exporem as questões principais dessa introdução ao capítulo 1. E depois a gente já vai abrir para que cada um que queira se colocar no debate, fazer perguntas, enfim, comentários, possa falar. E cada um a gente pede que faça a inscrição. Eu vou abrir as inscrições pelo chat, quando der mais ou menos esse período de uma hora, uma hora e meia, eu vou abrir as inscrições pelo chat, a gente vai anotando aqui a ordem, vou pedir para respeitarem a ordem também, que eu vou abrindo as falas conforme as inscrições e pedimos também que sejam breves, cerca de dois minutos de fala, para que vocês possam fazer e todo mundo possa participar. Se vocês tiverem alguma dúvida ao longo da fala dos professores, vocês podem escrever no chat que eu vou estar acompanhando também, fazendo essa mediação. Tá certo? E, bom, a Gabriela, que é outra colega nossa, vai estar acompanhando o registro do pessoal que está inscrito, que foi inscrito para receber o certificado. E, então, eu vou pedir também para vocês que estão presentes, na medida do possível, irem colocando os nomes completos de vocês no chat, para ela ir registrando a presença desse primeiro encontro, porque a gente vai fazer a certificação depois. Tá certo? A ideia é que vocês participem dos três encontros para conseguir, então, o certificado. Qualquer dúvida que ficar, podem entrar em contato aqui por escrito. Tá bom? Acho que é isso. Boa tarde a todo mundo aí. Vou dar a palavra para os professores que começaram a discussão. Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas e a todas. Bom, eu vou falar rapidamente aqui sobre, antes de começar propriamente o debate do livro, eu queria falar muito rapidamente sobre o projeto que se inicia hoje. Eu e o Denilson, a gente vem há um tempo interessado no debate dessas outras epistemologias, as referências, as sensibilidades, as teorias, as experiências que normalmente não são tomadas como referências naquilo que é considerado a biblioteca ocidental, a biblioteca colonial. A gente já organizou eventos, já demos disciplinas, já organizamos livros e, nesse momento, a gente achou interessante fazer esse curso, que era para ser um curso presencial, um curso de longa duração. A ideia é fazer um curso de longa duração e que, ao longo dos meses, a gente vai escolhendo autores e autoras, acadêmicos e não acadêmicos, da América Latina, de África, de Ásia, do Brasil, para trazer ao público essa possibilidade de conversar sobre essas outras bibliotecas. As nossas bibliotecas são bibliotecas importantes, não queremos queimar nossas bibliotecas, que estão nas universidades, que estão nas nossas casas, mas queremos que essas bibliotecas se pluralizem, que sejam mais diversas. E é essa a proposta um pouco do projeto. E começamos com esse autor, que tem uma importância grande no momento contemporâneo, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E vamos começar debatendo esse livro. Denilson. É, gente, boa tarde. Inicialmente, eu queria agradecer a todos a presença de vocês aí. É um momento bastante complicado, mas entendendo que o papel da academia e dos intelectuais se torna central, não só no enfrentamento ao contexto da pandemia, mas também no enfrentamento às questões contemporâneas. A proposta que o Walter começou, me chamou para a gente conversar, é uma proposta já de um longo tempo, na verdade, são conjuntos de ideias que já estão sendo fomentadas e germinadas já há mais de dez anos, e que, como o Walter falou, gerou alguns eventos, publicações, e que nós visávamos gestar uma... colocar em questão uma geopolítica do conhecimento a partir de outros epistemes e outras formas de leitura de mundo. A escolha do Akirin Bembe, o Ashra Bembe, como alguns falam, não é à toa. Ela envolve pensarmos e problematizarmos o conhecimento acadêmico, mas também pensarmos a ação política. Até mesmo porque muitas das ideias do professor Ashra Bembe, elas se tornaram gramáticas políticas de movimentos sociais. Então, aqui vai ser um espaço que buscaremos compreender a partir de nosso loco de enunciação, como geógrafos que somos, sabemos das implicações filosóficas, historiográficas do texto, mas vamos aqui, a partir das implicações geográficas que temos, para compreender o autor. E já referenciando também as nossas limitações acerca de um autor complexo, mas que também achamos central para problematizar. Bom, então vamos começar essa discussão e vou começar por essa parte final da fala do Denílson, que é dizer o seguinte, quando a gente escolhe ler um autor, a gente sempre é uma leitura interessada. A leitura é sempre feita a partir de um registro, de uma estratégia de leitura, que tem uma implicação nas experiências de quem nós somos, no campo disciplinar, nos interesses, na verdade, de quem nós somos. E nós somos geógrafos, não somos filósofos, historiadores, sociólogos, somos geógrafos. No meu caso, um geógrafo interessado na luta dos povos do campo, dos povos quilombolas, das comunidades tradicionais, dos povos indígenas, e que sofrem a violência do Estado, violência do capital, racismo, e que normalmente estão na zona de sacrifício, na verdade, do Estado e do capital. Por isso, esse autor aparece, assim como outros autores dessa biblioteca de colonial, como uma referência para pensar essa experiência. E aí passa a ser uma ferramenta importante. Precisa dizer que eu comecei a dizer que o Mbembe é um autor de uma densidade muito grande teórica. É um autor difícil, de difícil acesso. Ele se torna bastante popular por algumas ideias, por alguns conceitos, que migram do campo acadêmico para o campo da militância política, como, por exemplo, devir negro e necropolítica, que nós vamos comentar ao longo desse curso. Mas, apesar dessa migração para o campo da militância, está longe de ser um pensamento simples e está longe de ser um autor, no sentido mais tradicional, de ser um autor militante. Depois a gente pode debater isso. E, nesse sentido, o Mbembe é um autor que exige, ele provoca uma certa exigência do leitor. Eu diria para vocês que, do ponto de vista teórico, ele é um autor que... A teoria do Mbembe, esse livro é uma razão negra especial, que a gente vai discutir, é um livro teórico. Mas não é a teoria com mera erudição, apesar de ser um livro extremamente erudito. Eu diria que a teoria, primeiro, usando algumas metáforas, é uma teoria como instrumento de trabalho, como caixa de ferramenta, ou seja, é uma teoria que serve como ferramenta de trabalho para pensar, para construir instrumentos, para pensar, para estudar, para construir reflexões sobre o mundo que a gente vive. A primeira metáfora, eu diria que é uma teoria com caixa de ferramentas. É uma teoria também que, apesar de sua sofisticação e até hermetismo, ela é um instrumento de combate, ela sim serve à luta política e à militância. Portanto, apesar de não ser imediatamente um autor militante, ele serve à luta política. E é uma teoria que serve também, para usar a expressão da Bell Hooks, como um trabalho de autocuidado e até de cura, de elaboração do sofrimento e da dor de muitos grupos sociais. É um livro duro, mas que, ao mergulhar nele, ao entender o que significa a construção histórica dessas categorias raça, negra, negro, racismo e África, ele permite a gente também entender e mergulhar uma viagem na dor, no sofrimento, na elaboração também do que significa subjetivamente, ontologicamente, esse processo. Então, longe de ser a teoria com mera erudição, é uma teoria como instrumento, como ferramenta, como instrumento de combate e como instrumento de elaboração do sofrimento e de cura. E aí eu começaria dizendo o seguinte, é preciso para entender, então, como é que um autor chega às suas ideias. O Mim Bembe foi envolvido, eu vou começar pontuando isso num texto que eu compartilhei até com o Denilson, que foi um amigo que compartilhou comigo. O Mim Bembe foi envolvido numa longa polêmica na Alemanha no início desse ano. Ele é um autor internacional e políticos e até certos intelectuais na Alemanha acusaram ele de antissemitismo em função do lançamento do último livro dele chamado... Política da Inimizagem. Política da Inimizagem. Não sei se vocês enxergam aqui na câmera. Em função da comparação que ele fazia entre o Holocausto dos judeus com o Apartheid na África do Sul e as memórias do colonialismo nos países africanos. E o Mim Bembe responde num texto que está carta aos alemães, que está traduzido em português, está no site do Instituto Goethe, que vocês podem até depois olhar. E o Mim Bembe diz o seguinte, para entender um autor, é preciso entender as razões e as condições que ele produz à sua obra. E ele mesmo tenta se explicar por que ele pensa da maneira como pensa. E aí tem algumas questões básicas. O Mim Bembe nasce em Camarões, vive a infância e sai na adolescência de Camarões, num período que Camarões era uma colônia, e que vive o início do processo de descolonização, marcado por extrema violência e por um processo extremamente sangrento de descolonização. Então, a luta por descolonização, a violências e a dimensão religiosa presente pela questão do cristianismo vai ser a primeira marca na formação do Mim Bembe. No segundo momento, outra marca importante na formação do Mim Bembe, para entender como ele constrói o pensamento dele, então a violência, a descolonização, o papel do Estado e o cristianismo vai ser a primeira marca. O Mim Bembe sai adolescente de Camarões, pelo que me consta, nunca voltou. Ele fala isso num primeiro capítulo do livro Saída à Grande Noite, que é um primeiro capítulo do livro Saída à Grande Noite, que está publicado em português também. É uma espécie de autobiografia. Nesse texto, ele diz que ele nunca voltou a Camarões. E não sei se esse livro foi escrito em 2010, publicado. Não sei se depois disso ele voltou. Ele vai para a França e tem toda a sua formação na cultura francesa. Ele se forma em história, ciência política e filosofia. E ele diz, citando Frans Fanon, que, na verdade, ele se diz herdeiro e que domina essa tradição e essa cultura, que é a cultura francesa. porque essa cultura pertence ao mundo e não aos franceses. Então, Bembe é um erudito com grande bagagem intelectual da cultura francesa. Isso vai ser apresentado nesse livro quando ele dialoga com os principais filósofos franceses. Então, tem uma experiência marcada na história de Camarões e uma formação intelectual extremamente sofisticada da cultura francesa. Depois, Bembe vai morar nos Estados Unidos, ainda nos anos 80. E, posteriormente, vai se firmar com um lugar de trabalho e morada na África do Sul, lugar de uma das experiências mais terríveis de racismo, no Apartheid. E ele vai ficar, nos últimos anos, vivendo na África do Sul e trabalhando uma parte do ano nos Estados Unidos. E ele vai dizer que, então, o trabalho dele, em grande parte, no primeiro momento da obra dele, é refletir sobre as condições políticas de descolonização e deformação do Estado na experiência pós-colonial dos países africanos, especialmente os Camarões. E, posteriormente, nessa segunda fase, que vai ser especialmente os livros Saída Grande Noite, Crítica da Razão Negra, que é o objeto da nossa reflexão, e Política da Animizade, é refletir um pouco as condições do mundo contemporâneo a partir dessa nova experiência dele, que é viver na África do Sul e viver em trânsito, em diálogo com a experiência dos Estados Unidos, da luta política do movimento negro por direitos nos Estados Unidos. Então, eu diria que é um autor que tem esses atravessamentos e essas formulações para poder chegar a pensar no que ele pensa. Mimbenbe, ele tenta definir um pouco o tipo de pensamento que ele faz. Ele, em vários momentos, em várias passagens, em entrevistas, em livros, na introdução de praticamente todos os livros dele, ele define que o pensamento dele é um pensamento de travessia e circulação. que o grande objetivo dele é descentralizar o pensamento e abrir o pensamento para o mundo. Depois nós podemos debater isso, do que significa esse gesto que ele chama de descentralizar e abrir o pensamento para o mundo. Ele fala que é um pensamento de travessia de mares, fronteiras, identidades, e é um pensamento que quer acabar com qualquer feitiche das origens. Num texto chamado Afropolitismo, que é um texto publicado no Brasil numa revista de filosofia, mas que é uma parte do último capítulo do Saí da Grande Noite, Mimbenbe diz que, por exemplo, aquilo que define o pensamento e a reflexão sobre a África, ele diz que existe três grandes paradigmas para pensar a África. O panfricanismo, o nativismo e o que ele chama de afropolitismo. E ele se inscreve nesse debate que ele chama de afropolitanismo, desculpa. E o que define essa discussão são os movimentos, as migrações, as dispersões, as diásporas, as desmobilidades, os deslocamentos, as itineranças, os fluxos, as mestiçagens, os choques, as sobreposições, as circulações de mundo. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque o Mimbenbe define o pensamento dele como um pensamento de circulação. Ele define que o pensamento dele não é um pensamento... Ele fala a partir dessa experiência enraizada que eu narrei no início, mas ele fala a partir de um pensamento mundo, circulando entre tradições intelectuais, linguística e de culturas e de problemas que não têm a ver com uma única parte do mundo. isso é bem distinto do que uma grande parte do chamado pensamento descolonial talvez faça. Mas essa experiência da diáspora, da circulação, do pensamento, da migração é um traço comum essa biblioteca descolonial e Mimbenbe não foge disso. Bom, agora vamos propriamente ao... Nós dividimos aqui com o Denilson a tarefa, eu vou falar um pouco da introdução e aí o Denilson fala do primeiro capítulo. Fala, Denilson. Posso ainda complementar algumas ideias suas ainda? Por favor. Do autor. O Mimbenbe, além de reforçar nos seus textos e nas suas falas, essa experiência da violência do colonialismo e a sua educação em escolas católicas, instituições cristãs, ele também vai lembrar também de sua avó, e sua avó que não era alfabetizado, mas que lutou contra o colonialismo que a princípio foi um colonialismo alemão que dominou o Camarões e logo após a guerra foi dividido o Camarões entre parte, 80% do Camarões para o território francês e 20% para o território inglês. E sua avó lutou contra o colonialismo e o seu único filho, ou seja, o pai do Mimbenbe, ele morreu, ele foi assassinado diante desse contexto. Então, o Mimbenbe, ele cai na sua trajetória de infância e adolescência, um violento processo colonial, o mais sangrento na África, especialmente na África Ocidental, especialmente pelo fato que os franceses não queriam perder, hipótese alguma, as suas colônias logo após a Segunda Guerra Mundial. e o Mimbenbe vai trazer nas suas reflexões também a busca de construir uma leitura do pensamento europeu a partir dessas multiplicidades de tradições existentes da África, particularmente de onde vem o Camarões. É importante lembrar que mais de 200 línguas eram faladas no Camarões antes da oficialização do inglês e do francês, praticamente do francês, como línguas oficiais. E ele vai, o Mimbenbe, na sua teoria, especialmente nesse Crítica da Razão Negra, ter como foco e quando ele vai para a África do Sul, a ideia da reparação. A ideia da reparação se coloca como um horizonte político de enfrentamento que o Mimbenbe aponta a partir dessas experiências. Então, ele vai tanto avaliar o projeto cloreal, mas também as diferentes formas de enfrentamento político construído pelos movimentos sociais, que ele também vai ser bastante crítico em vários momentos, apontando que as estratégias gestadas dos movimentos sociais, em especial do movimento negro, nos anos 70 e 80, não podem ser as mesmas pensadas nos anos dos anos 2000 no contexto do neoliberalismo. Então, esse autor vem desse caldo, desse solo político epistemológico e, por isso, como eu tenho insistido em muitas falas e tem como referência também algumas dessas ideias do próprio Mimbenbe, a interpretação é uma forma de ação, a interpretar é uma forma de agir. E esse livro do Mimbenbe, ele vai buscar construir uma interpretação acerca do mundo contemporâneo, só que numa interpretação inovadora. Quando digo uma interpretação inovadora, primeiramente que ele coloca em questão alguns princípios formuladores desse pensamento. E aí, só para encerrar, para deixar a fala ao Walter, o livro, o título Crítica à Razão Negra é uma alusão à crítica da razão pura de Kant ao Kant ao construir os pilares do pensamento da modernidade e da construção desses pilares do pensamento da modernidade, o Mimbenbe passa a compreender que o racismo é constituinte, ele é imanente ao capitalismo. Então, a perspectiva de entender essa razão negra e esse dever negro que o Walter vai falar, depois eu vou falar, dessa busca de uma sociedade pós-racial, vai ser a provocação que o Mimbenbe já enuncia no seu título ao pensamento europeu que foi formulando um primado de dominação. ao mesmo tempo que recupera os princípios kantianos, mas também apresenta toda a limitação e também os pilares que foram servindo ao projeto de dominação, o mesmo como ele vai fazer do Hegel. Então, acho que é importante situar esse contexto da obra que nos vai nos permitir também entender que alguns conceitos que ele nos apresenta precisam ser vistos sob rasura. O que eu digo como conceitos que ele nos apresenta precisam ser sob rasura não é a mesma coisa que os autores que apresentavam inicialmente querem dizer. Então, a ideia de devir que a gente vai verificar e tem uma outra proposta sobre a ideia de devir, a ideia de razão e razão negra que tem uma outra proposta. Então, é importante situar o autor nesses horizontes. Obrigado, Denis. Então, assim, são sistemas que vão orientar a obra dele que vão estar presentes em razão negra. A crítica autoritarismo, a crítica à violência, o anticolonialismo, o papel da produção da memória, a negação da memória. Isso é ele dizendo que nesse texto que ele escreve aos alemães, ele diz que são as chaves para o entendimento da obra dele. E tudo isso atravessado por essa invenção da raça e do racismo como chave de entendimento dessas práticas de produção da violência, do esquecimento. Mas ele diz uma última coisa que é fundamental. Ele diz que não dá para se entender basicamente nada do pensamento dele se não se entender o que ele chama de metafísica, a metafísica africana das coisas vivas. Ele diz que é uma ontologia do múltiplo sobre o um, que está fundamentada em três princípios, a energia vital, a circulação do mundo, circulação de mundos e a metamofose dos espíritos. E só estou falando isso porque isso é muito semelhante quando a gente pega certos debates da filosofia contemporânea francesa, com quem ele vai dialogar, por exemplo, com uma filosofia de Gilles Deleuze. Mas ele não está simplesmente falando de Deleuze, é isso que Denilson está tentando dizer. Ele está falando de Deleuze e está falando da ontologia ou de alguma das ontologias presente na metafísica da experiência africana. Então, para a gente entender um pouco como é que se constrói um pensamento desse de ordem de tal complexidade. Bom, eu vou então iniciar a introdução do livro. A introdução do livro chama Devir Negro do Mundo. O título da introdução do livro chama Devir Negro do Mundo. Ele começa essa introdução, vou tentar ser sintético para não me alongar. O primeiro parágrafo, o livro começa com a seguinte constatação. A primeira constatação do livro é que a grande experiência e o grande acontecimento do nosso tempo é a provincialização da Europa. a descentralização do pensamento. Ele tem uma nota de rodapé que ele mostra diferentes autores de diferentes lugares da geopolítica do conhecimento que fazem esse gesto descolonial de mostrar que o pensamento europeu é um pensamento importante, mas é um pensamento e não o pensamento. e ele fala que o ponto de partida para qualquer reflexão tem que ser esse gesto, esse acontecimento e essa experiência. A possibilidade de construção de um pensamento crítico tem que ser a partir desse marco. Eu diria que não é à toa que ele começa o livro retomando um conjunto de autores que apontam para esse gesto. Esse é o marco zero de reconstrução do pensamento crítico, a provincialização do pensamento crítico europeu. O segundo ponto na introdução ele diz assim o pensamento europeu sempre tratou o tema da identidade não como co-pertencimento mas como o tema da identidade a partir da relação do mesmo com o mesmo. É um pensamento obcecado, um pensamento identitário que pensa o outro a partir de si mesmo. Isso é a segunda tese da introdução do livro e ele vai dizer que esse pensamento é baseado numa espécie de autoficção autocontemplação e autoenclausuramento. E é nesse contexto desse pensamento que pensa o outro por si mesmo que vai se criar vai se inventar a figura do humanismo da humanidade e do homem. Para vocês entenderem bem o que ele está falando ele está dialogando com uma série de autores. Se vocês ficarem atentos existe um livro muito famoso do Michel Foucault um filósofo francês chamado Palavra e as Coisas que é um livro que o subtítulo chama Arqueologia das Ciências Humanas que é um livro que o Foucault na verdade tenta explicar como é que surge o discurso sobre o homem e sobre o homem enquanto um objeto transcendental filosoficamente como um objeto empírico do ponto de vista das Ciências Humanas. Essa figura do homem é uma figura nova do ponto de vista histórico. É tão nova que o Foucault termina o livro dizendo que poderia ser uma figura que poderia desaparecer com o tempo. Ou seja, é uma figura do século XVIII para o século XIX uma figura que coincide quando as Ciências Humanas começam a surgir. Pois bem, a tese do Mimbenb é dizer que essa figura do homem e da humanidade e do humanismo que surge nesse período ela só é possível surgir porque ela inventa um outro que é uma exterioridade e que é um excedente. Esse outro, essa exterioridade que ele chama de um solo negado e inconfessado é justamente a raça e o negro. Então, veja só, ele vai dizer que se o homem a humanidade é o centro de todo o projeto civilizatório da modernidade é porque é isso que os filósofos de Kant e Foucault vão dizer Foucault mais numa crítica a isso que numa apologia a isso de que a modernidade vai inventar o homem e a humanidade essa invenção ocidental só é possível porque ela inventa como negativo como a exterioridade como uma espécie de espelho negativo a raça e o negro. Ele chega a dizer o seguinte o discurso e o saber sobre o humanismo e a humanidade só se constitui sobre um subsolo negado e inconfessado. Esse projeto que surge no século esse projeto de conhecimento e projeto de governação ou projeto de poder ou seja é uma política é um projeto de poder e é um projeto de conhecimento uma epistêmica esse projeto só se constitui pela criação e pela negação do outro que é o negro então vamos ficar atentos a importância dessa tese todo o discurso moderno ocidental sobre o homem é um discurso fundado no racismo e consequentemente toda a gramática que advém disso o que eu chamo de gramática existe uma gramática teológica existe uma gramática ontológica uma gramática política a gramática que diz que cidadania direitos humanos todo o conjunto de reflexões que advém da ideia de homem e humanidade nessa tese do Mbembe é uma gramática fundada numa perspectiva que subtrai uma parte da humanidade porque nega ela como exterioridade inventando essa figura do negro como negação da própria humanidade então essa figura ele vai dizer assim tanto tanto ele vai dizer assim tanto a figura do homem quanto a figura do negro como antítese são dois duas figuras gêmeas dois delírios da modernidade são duas grandes ficções tanto o homem quanto o negro ele chama de figuras de delírio da modernidade e o negro nessa perspectiva vai ser o lugar da invisibilidade da opacidade da incompreensão da irracionalidade da passionalidade ou seja são na verdade o negro a ver a signo de todas essas expressões que significam na grande maioria das vezes o oposto do que nós chamamos de homem e de humanidade seguindo em frente essa é a segunda tese que ele vai lançar no livro ele vai chamar então que a raça como essa invenção para produzir esse discurso do humanismo humanitário vai ser uma categoria original material e fantasmagórica ou seja a necessidade a raça vai ser uma categoria inventada e que vai ter um efeito histórico social e político devastador na história da humanidade vinculada a guerras crimes catástrofes carnificinas e aí ele vai identificar historicamente alguns momentos do que ele vai chamar essa constituição desse discurso de humanidade e essa invenção do negro com aquilo que mais tarde no capítulo 1 Daniel vai falar um pouco melhor sobre a razão negra ele vai identificar historicamente três momentos o primeiro momento que ele chama de tráfico atlântico ainda na introdução isso do século XVI ao século XIX que vai transformar sobretudo esses não humanos sub-humanos em homens objetos homens mercadorias homens moedas é o tráfico atlântico que vai sobretudo provocar a perda do nome a perda da língua da memória da família o processo profundo de desumanização de uma parte considerável das populações que foram traficadas de um continente ao outro num processo de profunda violência e desumanização isso ele vai chamar o primeiro momento de constituição dessa ideia da razão negra o segundo momento ele vai chamar do século XVIII não é um momento de desumanização mas um momento de acesso à escrita e de autoafirmação das populações negras que vai ser um momento que vão constituir a linguagem para si o momento das revoltas das insurgências no período colonial ele vai dar um momento decisivo à revolução do Haiti à luta por direitos civis americanos o desmoronamento do apartheid na África do Sul e todas as lutas antirracistas do século XX ele vai falar disso num segundo momento de constituição dessa razão negra ou seja, entendo que razão negra o Danielson vai comentar um pouco mais é ao mesmo tempo o processo hegemônico e a negação dele ele vai falar de um texto hegemônico e de um texto contra-hegemônico e por último no último período ele vai falar do século XXI que é um momento da desigualdade do neoliberalismo da globalização da militarização e da crise contemporânea que nós estamos vivendo que se reconfigura o debate sobre a raça e o racismo é o momento infernal que nós estamos vivendo exatamente nesse momento agora no Brasil e no mundo Valter diga-me posso só pegar um trecho desse alimento aí que o Membembe ele lembra então nessa periodização que o Valter está gestando aqui para a gente do Membembe ela foi marcada por dois delírios que vai chamar os dois delírios da modernidade e esses delírios que acho que são centrais para a gente pensar o contexto dos enfrentamentos políticos que se apresentam no atual cenário quando ele diz no primeiro delírio da modernidade e assim diz abre aspas o negro será aquele ou ainda aquele que vemos quando nada se vê ou seja ele está produzindo o estatuto de não existência do negro ou como diria o fanon o não ser quando nada compreendemos sobretudo quando nada queremos compreender essa ideia portanto ela vai justificar o que posteriormente quando ele fala da razão negra é a ideia do vazio de humanidade então nesse primeiro momento que ele está aqui trazendo para a gente em que a violência é estruturante do projeto colonial os negros nem quando morrem os milhões gera comoção social porque eles são vazios de humanidade e o segundo delírio que ele vai dizer para a gente o segundo delírio da modernidade que vai dizer para a gente o homem venda é que ninguém nem aqueles que inventaram nem os que foram englobados nesse nome gostaria de ser um negro ou na prática ser tratado como tal e aí ele desloca no meu entendimento também apesar de ele não escrever muito sobre isso mas ele desloca e acho que muito influenciado ali pelo Fanon para pensar a branquitude porque quando ele diz nesse segundo delírio nem aqueles que inventaram esse nome gostariam de ser tratados como tal ele está querendo lembrar aí uma máxima que o Fanon coloca que é a branquitude o branco inventou o negro e o negro inventou a negritude quando o Fanon está colocando essas ideias ele está querendo na verdade dizer como essa produção do não humano e a busca de tornar uma escrita de si então até nesse segundo momento quando o Walter coloca para a gente a escrita de si o segundo momento da periodização dele a partir do século XVIII tendo como marco a revolução antiana que vou falar mais depois ele está ele está querendo exatamente não a visão literal de escrita mas a necessidade de pensarmos uma disrupção na escala global na escala internacional do capitalismo que se constituía naquele momento não que não se constituísse antes isso que é importante dizer se constituía desde o primeiro momento desde o início do projeto colonial mas esse momento ou seja a revolução antiana isso ganha a escala de toda a extensão do capitalismo vale a volta eu me interrompo mais não então obrigado Denilson então ele então ele define esse primeiro momento né essa periodização do Pritch ele chama de primeiro capitalismo né então na modernidade do capitalismo é constitutivo a invenção do negro do racismo é constitutivo da modernidade do capitalismo é preciso é fundamental ou seja isso difere é fundamental que difere muito da interpretação de muitos autores que fazem uma leitura do capitalismo e acham que o racismo e a dimensão racial é uma questão circunstancial na história do capitalismo ou que acham que na leitura da modernidade o racismo é algo circunstancial né o Rubem Bembe tanto na leitura a interpretação do que é a modernidade quanto o projeto civilizatório ou do que é o capitalismo como modo de produção ele coloca que o racismo é estruturante nessas leituras tanto da modernidade quanto do capitalismo tanto no primeiro capitalismo quanto no segundo capitalismo que ele chama de segundo capitalismo momento contemporâneo e aí ele diz e faz uma caracterização do neoliberalismo ele vai falar que hoje o momento histórico de hoje nós temos um período do meio técnico científico informacional onde a tecnologia tem um peso gigante né nós estamos aqui presos pela essa pandemia fazendo esse curso através dessas mediações técnicas existe uma racionalidade né que alguns autores que estudam o neoliberalismo falam de uma racionalidade neoliberal ou seja a maior vitória do neoliberalismo não é simplesmente a vitória a vitória econômica mas é uma vitória política que transformou a racionalidade a subjetividade do neoliberalismo presente em todos nós a ideia de que todos nós temos que ser um empresário de si mesmos uma profunda precariedade do mundo do trabalho onde cada vez um número de pessoas que tem trabalhos decentes com alguma proteção social é mínima e essa pandemia tem revelado isso com dramaticidade o número de pessoas que estão escolhendo entre trabalhar ou se proteger e o número de pessoas que tem condições de se proteger é mínimo isso mostra o drama da nossa sociedade ou seja ele fala desse precariado que se amplia e coloca as pessoas na condição de profunda vulnerabilidade social ele vai desenhando o quadro falando também do número de pessoas endividadas ou seja ele vai desenhando o quadro do que é o capitalismo desse século XXI para tentar dizer que na verdade essa condição de negro que foi uma condição específica de alguns grupos sociais como virtualidade como tendência essa precariedade essa subhumanidade ela pode ser como tendência como possibilidade generalizada a outras humanidades outros grupos humanos subalternizados e essa tese dele pode ser muito mal compreendida mas o que ele está chamando a atenção é que o grau de precariedade da vida o grau de subalternidade ele se amplia tanto que o número de pessoas que tenham uma vida digna protegida e que não tem a morte como referência fundamental do cotidiano é um número cada vez mais reduzido ele vai falar dos campos de refugiado da imigração dessa obsessão militarizada e milicializada nós não temos só militarização no nosso caso é militarização e milícia ou seja a nossa sociedade essa obsessão por segurança vinculada com essa precariedade material vinculada com endividamento vinculada com esse processo de violência essa violência com sociabilidade faz com que na verdade hoje o número de pessoas que estejam numa condição de uma vida digna diminui sensivelmente por isso essa condição bem entre aspas essa condição que é o devir negra essa condição que a população negra viveu historicamente na modernidade no capitalismo talvez seja cada vez mais experimentada por grupos mais ampliados desses grupos que ele chama de humanidades subalternas porque ele chama que hoje basicamente vive-se uma lógica da guerra e eu acho que não é muito difícil discordar do Mimbenb que nós estamos numa lógica da guerra ele fala de uma lógica da captura da predação da ocupação da guerra total uma guerra física midiática psicológica ele fala das práticas de zoneamento do confinamento da produção de fronteira da produção de muros ou seja gente nós que somos geógrafos aqui com o Denilson sabemos mas quem não é geógrafo também sabe que praticamente se ergue fortalezas para proteger poucos privilegiados e se vive uma guerra plena na sociedade hoje que vai dar guerras virtuais até as guerras físicas e agora para ampliar o quadro mais estão até vivendo quase uma guerra biológica e é tudo isso esse devio negro que ele está tentando colocar o capitalismo o neoliberalismo ele amplia essa possibilidade dessa experiência de subhumanidade e essa experiência bio e necropolítica para um número mais ampliado da população depois a gente pode voltar a isso no debate para fechar então ele vai chamar de negro isso que o Denilson comentou há pouco o negro foi uma invenção que significou historicamente exclusão embrutecimento degradação negação predação ontológica de uma grande parte da humanidade mas ao mesmo tempo essa predação ontológica que fazia da carne coisa do espírito mercadoria ele chama criptaviva criptaviva do capital mas ao mesmo tempo negro se tornou símbolo de um desejo consciente de vida força pujante plástica plenamente engajada ato de criação de vida e de devir então ele vai dizer que ao mesmo tempo que isso foi criado como violência foi ressignificado com potência de vida pela luta e pela essa autoconsciência essa escrita de si que Denilson falava então razão negra é simultaneamente essa produção como exterioridade como excedente como negação de humanidade e ao mesmo tempo essa tentativa de reconstrução da vida da potência de vida pela luta e pela resistência bom essa é a introdução vou passar o Denilson para o capítulo 1 para continuar as ideias que o Walter aqui apresentou inicialmente creio que torna-se necessário recuperar o sentido do que ele apresenta para a gente na sua epígrafe quando ele lembra a M.C.Z e essa epígrafe ela vai estar cortando toda a discussão do trabalho na epígrafe do livro do livro do discurso sobre o coralismo do M.C.Z ele lembra o seguinte não nos livaremos facilmente dessas cabeças de homens dessas orelhas cortadas dessas casas queimadas dessas invasões góticas desse sangue fumegante dessas cidades que se evaporam pelo fio da espada essa ideia que ele está aqui falando nos anos 50 do M.C.Z no livro discurso sobre o coralismo ele está trazendo para a gente a violência do projeto colonial e essa violência do projeto colonial que teve e aí uma coisa que o Walter trouxe muito aqui na sua fala que eu tenho buscado desdobrar algumas ideias do M.C.Z a partir da ideia de segurança que eu vou falar um pouquinho sobre isso depois o quanto o projeto colonial ao produzir o assassinato não se vê como assassino então a epígrafe que ele aqui nos apresenta ele também nos ajuda a entender o que o Agamben vai falar da lógica de exceção do estado de exceção como um elemento no sentido de biopolítica do Agamben como um elemento estruturante do projeto colonial em outras palavras um assassinato em massa um genocídio em massa e esses não se veem como assassinos e aí quando ele começa portanto o capítulo um intitulado a questão da raça ele vai buscar afirmar o que que ele apresenta o que que ele entende inicialmente sobre razão negra inicialmente porque eu digo inicialmente porque o trabalho do Agamben se caracteriza por uma lógica também da circularidade então você vai ver uma apresentação de uma proposta inicial de definição e ao longo do capítulo ele retoma a ideia de razão negra e vai desdobrando e vai aprofundando logo na primeira parágrafo ele já começa reconhecendo o seguinte tá o termo razão negra é um termo polêmico ambíguo polissêmico e que como o Walter que já nos trouxe foi enquadrado pela ideia de raça tá e essa ideia de raça ele vai nos lembrar que ela é uma imagem do poder uma imagem do saber isso aí dialogando com os autores do pensamento decolonial vai nos ajudar a pensar uma colonialidade do saber um extensígio tá ele vai dizer que é um modelo de exploração e depredação que nos coloca também a ideia de uma colonialidade do poder a raça ela também ela é um paradigma de submissão e modalidade da sua superação e por último ele inicia ele apresenta aí essa razão negra enquadrada pela ideia de raça como um complexo psicológico ou seja um modelo do sonho tá um modelo de fábulas e essas fábulas como diria o professor Milton Santos é a forma como o atual meio técnico científico e informacional nos faz ver o mundo ou seja uma globalização de fábulas que silencia um mundo perverso e busca de todas as formas impedir outros horizontes de sentido outros projetos de globalização e aí quando ele então o ele parte para compreender essa ideia de raça ele já logo já já nos acentua tá a necessidade de olha de compreender o quanto não está se falando aí um conceito natural físico antropológico ou seja porque raça enquanto conceito natural físico antropológico não existe mas isso não quer dizer que não exista raça enquanto um construto histórico e político e aí o Mimbenber e aí uma coisa é importante de se ressaltar ele se associa a um conjunto de pensadores isso é algo dos anos 90 para cá que o pensamento decolonial latino-americano vai apresentar de deslocar o debate da modernidade do século XVIII para o século XV e aí ao se associar a isso ele coloca a raça como centro a raça como centro do capitalismo e aí quando ele vai dizer a raça ele vai pensar a raça como o que ele vai chamar de uma ficção útil uma construção fantasística e ideológica que fundou os mitos do ocidente os mitos fundadores do ocidente ou seja com a expressão máxima da razão e aí eu sempre lembro aqui o René Descartes da sua célebre frase penso logo existo mas essa célebre frase penso logo existo existem sujeitos ocultos nessa frase ou seja é eu homem branco heterossexual cristão europeu penso logo existo o resto o Mbembe vai explorar muito bem essa ideia de resto não pensa portanto não tem estatuto de existência se não tem estatuto de existência se não são vistos como humanos ou como subhumanidades são matáveis e não gera como são o projeto portanto biodecampolítica a gente vai depois comentar um pouco mais sobre isso ele é estruturante do projeto da modernidade porque ele vai definir portanto a modernidade ocidental como símbolo da razão do universal e do civilizado o Walter Benjamin já nos provocava a pensar que os documentos e os monumentos de civilização são documentos de barbárie são monumentos de barbárie e a gente passa a verificar o quanto a pergunta eu diria que uma das perguntas principais que o MBM nos sugere essa pergunta ela é respondida pelo tom afirmativo ou seja nós ainda vivemos as heranças das versões da crueldade do colonialismo elas ainda permanecem a resposta parece ser cada vez mais afirmativa quando esses monumentos de civilização que são em verdade monumentos de barbárie elas geram resistências pelo mundo no atual contexto de protestos antirracistas disruptivas então o Mendeber ele também está querendo provocar a pensar a relação entre as heranças do projeto colonial e o mundo neoliberal ele está querendo conectar tá o início do projeto colonial no século 15 e 16 ao neoliberalismo e aí o ocidente como uma expressão máxima da razão do símbolo universal como civilizado o resto portanto são humanidades vacilantes consciências desprovidas de universalidade e a expressão do pulo negativo só que ele é bem provocador a nós geógrafos porque ele vai pensar o quanto esse resto ele se constituiu no meu entendimento como geógrafo como um problema espacial quando digo um problema espacial é há um elemento que é preciso fazer uma advertência que muitas das vezes não é reparada no texto do Mindember tá que alguns é entendem como um mero recurso gramatical mas não é é quando o Mindember ao longo de todo livro ele vez coloca a palavra negro em maiúsculo outras vezes ele coloca a palavra negro em minúsculo tá não é um mero acaso linguístico essa diferença tá quando ele está querendo colocar o negro em minúsculo ele tá exatamente compreendendo o razão negra que inventou enquanto humanidades vacilantes desprovidos de universalidade e puro negativo agora quando ele coloca o negro em marúsculo que é a expressão de um projeto de resistências disruptivas em que ele tem aí o horizonte do contexto da revolução haitiana como um dos seus principais elementos é que ele analisa para entender não somente resistências como diria professor Hélio Santos reativas não apenas resistências proativas mas resistências disruptivas essas resistências disruptivas então ele vai nos provocar que o negro no meu entendimento nasce como um problema espacial a África é inventada como um problema espacial em outras palavras são seres para serem confinados então não é à toa quanto ele parte de sua análise desse primeiro momento desse primeiro momento da periodização dele em que ele vai falar do trânsito pelo Atlântico ou seja o processo de desterritorialização e reterritorialização ou seja você não é mais macua você não é mais angico você não é mais oió você não é mais do reino de Queto agora você é negro isso também esse processo de desreterritorialização é concomitante a um processo de desontologização ou seja as suas formas de ser no mundo elas serão destituídas e todas as vezes quando ele está falando nisso ele usa negro em minúsculo então a gente passa a verificar que então o confinamento se constitui como um projeto o horizonte para os negros revoltados para que lembrar a medida do nascimento a contenção a interdição espacial se constitui como um instrumento de controle disciplinamento e ele vai a todo momento portanto e é inspirado na perspectiva hegeliana na perspectiva kantiana do Cromwell ele vai apresentar o que? a África como um elemento da expressão daquilo que ele chama de um não lugar espirada aí no Marcao G para o Minber e negro são termos co-substanciais foram produzidos de forma imanente como ausência de obra se eles foram produzidos portanto como ausência de obra torna-se necessário portanto desumanizá-los e esse processo de desumanização ele vai em sua periodização afirmar que foram se constituindo enquanto homens e mulheres mercadorias homens e mulheres moedas homens e mulheres objetos eu sempre me recordo que quando passamos a analisar documentos do período colonial dos navios negreiros você vai encontrar o termo peças por exemplo no início do tráfico negreiro como peças da Guiné e nega a área que hoje chamamos de África Ocidental peças porque a esses seres humanos não eram dados nem o estatuto de humanos eram objetos que eram comprados e vendidos ou seja eram sequestrados levados para o trabalho forçado e escravizados se eles se afirmassem portanto esses seres como humanos todo o projeto do humanismo estaria em questão então a gente passa a verificar que essa transformação em homens objetos homens mercadorias e em homens moeda se constitui na afirmação de um projeto genocida o genocídio portanto ele vai estruturando o capitalismo se convocarmos a articulação do projeto colonial com o que o vai chamar da escrita negra na periodização de longa duração ou seja quando ele pega lá do século XVIII até o século XX e pegamos as lutas negras lembraremos aqui em Malcom X quando dizia não há capitalismo sem racismo Malcom X quando dizia não há capitalismo sem racismo ele está colocando em questão o componente racial como elemento estruturante do capitalismo dessa forma a raça vale lembrar o Minbenben está no batismo da modernidade ela instaura ela se instaura sob o signo do capital lembremos os seres escarizados são mercadorias de compra e venda desta forma nós estamos vendo aí que a base para o processo que chamou-se de acumulação primitiva de capitais a primeira mercadoria internacional do capitalismo foram os corpos negros esses corpos negros ou seja que vai chamar de homem moeda tá nos convoca a pensar que para isso foi necessário dividir classificar hierarquizar e diferenciar os fluxos portanto de africanas se constituiu portanto num processo de instauração da Europa como centro do mundo o Mbembe ele nos provoca a pensar o quanto os africanos que foram escravizados ou dos fluxos de africanos em direção à Europa no século 14 foi central por exemplo para a reconstrução dos principados ibéricos no contexto de uma Europa destroçada pela peste negra o mesmo desses africanos na Europa especialmente no século 12 13 até 14 também foi central para o afluxo de ouro e prata numa Europa ainda que estava sob os resquícios do feudalismo ou seja quando não existia circulação monetária no entanto que a gente passa a verificar o projeto de transformação da Europa em que busca romper a influência do mundo oriental terá a escravidão racial o tráfico pelo Atlântico como os elementos constituidores desse mundo moderno ou para usar uma expressão de um jogador de Gana chamado Joseph Kizerpo nós estamos vendo esse início do século 15 no início do século 16 a construção de um processo de roedura do continente africano o escravismo colonial foi construindo um processo de roedura do continente africano e inventando o negro portanto ele vai nos lembrar que a ideia de negro é uma produção se ela é uma produção ela foi constituída a partir de capitais colossais a partir de transferência de metais a partir de produtos agrícolas e manufaturados mas quem é que produzia esses metais eram povos escravizados que tinham vastíssimo conhecimento em técnicas de metalurgia um conhecimento milenar ou seja técnicas de fundição de metais não foi escravizado qualquer um povos que tinham vastíssimo conhecimento em técnicas de agricultura em abriente tropical povos que tinham um vastíssimo conhecimento na dinâmica da indústria daquela época não é à toa como vai lembrar o Edgar Dedeca que nesse início do projeto colonial nas Américas ou melhor dizendo na área que eurocentricamente foi chamada de América as máquinas mais modernas do mundo lembra que Edgar Dedeca estão aqui nas Américas que estão os engenhos de açúcar construído como conhecimento desses povos escravizados então foi necessário um desenvolvimento de seguros da contabilidade da atividade financeira uma enorme disseminação de conhecimentos e práticas culturais desconhecidas pelo projeto europeu então a gente estava verificando esse enquadramento da raça que vai sustentando o que ele vai chamar de razão negra dominada por uma dinâmica da dominação mas ao mesmo tempo é importante lembrarmos isso gera algumas polêmicas na leitura do Mimben quando ele periodiza a escrita de si a partir apenas do século XVIII é importante ressaltar quando essas resistências disruptivas elas ganham a escala internacional e a gente vai verificar aqui nas Américas o que chamam de haitianismo ou seja o medo da experiência haitiana se espalhar para outras partes mas o que ele está lembrando para a gente é que essas insurreições já estavam acontecendo só que agora elas colocam em xeque o projeto do humanismo que estava sendo inventado nesse momento e ele lembra particularmente um exemplo que é tomado por muitos como base do projeto humanismo moderno do século das luzes da revolução americana lembremos que toda discussão de liberdade defendida por Thomas Jefferson Thomas Jefferson tinha escravizados então a gente passa a verificar o quanto a revolução haitiana em suas ações de interdição da nobreza de instalação de liberdade a todo custo de abolição da escravidão de confisco de terra dos colonos franceses de decapitar parte significativa da classe dominante de levar as últimas consequências a ideia de igualdade racial e de liberdade universal em outras palavras os protestos negros que ecoam nas ruas dos Estados Unidos em várias partes do mundo e aqui no Brasil ecoam o que a promessa da modernidade que não foi cumprida mas de uma modernidade europeia uma modernidade egocêntrica essa promessa da modernidade ela tinha como base portanto como razão civilização a ideia de uma imortalidade no entanto essas populações que foram vistas como resto elas não são não vão estar dentro dessa promessa eu gosto sempre de lembrar o exemplo brasileiro do Machado de Assis que nasce negro e na sua sergidão de óbito consta como branco ou seja não era possível um imortal das letras ser a expressão daquilo que nós chamamos de subhumanidade a gente passa a verificar então que o terceiro momento que o mimbembe ele vai nos provocar pensar e aí é mais significativo ao contexto do mundo neoliberal é quando ele de forma muito sofisticada e muito interessante coloca a questão racial como um dos centros do neoliberalismo só que tanto de heranças de diferentes racismos antigos mas também de novos racismos quando ele propõe a ideia de santuarização dos territórios em outras palavras transformar o mundo tido como o privilegiado dos privilegiados o mundo tido como aqueles em que são a expressão do bem do belo e da verdade precisam ser fortificados qual é o discurso que a gente passa a verificar dessa santuarização dos territórios ou seja ele não pode ser pafanado por esses imigrantes por essa mobilidade que que queria assim na visão egocêntrica alcançar o paraíso quando transpassa as fronteiras em direção ao centro do capitalismo ou nas grandes cidades quando determinados corpos não sabem quais são seus lugares então esses espaços estariam sendo profanados a ideia de segurança portanto ela está marcada sob a base de princípio ou como ele diz sobre subsídios raciais no entanto meu entendimento é de que a ideia de segurança ela nasce no navio negrego porque eu tenho afirmado essa ideia e aí eu estou inspirado no próprio Mimbenberg e no Franz Fanon porque os porões do navio negreiro era o local de confinamento da raiva raiva para Fanon é a busca de restituição da minha humanidade a tripulação portanto necessitava construir dispositivos que garantisse a segurança o terror por exemplo era um dispositivo de garantia da segurança se a James por exemplo analisando os navios negreiros ele vai dizer que muitos capitães matavam um escravizado cortavam suas vísceras e obrigavam que outros escravizados comessem as vísceras desses escravizados um elemento para reafirmar um regime de brutalidade de calcular da brutalidade e terror portanto a ideia de segurança passa a se constituir como elemento de garantia de uma ordem espacial das relações raciais a ideia de segurança passa a se constituir como um elemento que vai confinar a onda negra portanto a ideia de medo ele nasce com a perspectiva racial a ideia de segurança portanto ela vai se reconfigurando nos três momentos que o Minbebe apresenta para a gente da sua periodização a ideia de segurança de uma onda negra do medo branco que teve a revolução orientiana como seu exemplo um dos seus eventos máximos e no contexto do neoliberalismo quando há necessidade de santualizar territórios que que é a santualização de territórios ele vai nos afirmar que pressupõe a disseminação de dispositivos de controle e tomada de decisão a proteção e a segurança como esfera biopolítica ou seja deixar viver e fazer morrer quem é que deve viver e quem é que pode morrer e aí a ideia de segurança ela é marcada por esses subsídios raciais numa sociedade do controle e aí está fortemente inspirada nos Gilles Deleuze que precisa ser executada recupera portanto os processos de diferenciação classificação e hierarquização para o que ele chama de fins de exclusão e erradicação ou seja ele está falando aí para fins necropolíticos então o neoliberalismo para ele está mergulhado numa lógica racial tanto de um velho racismo desse velho racismo que vê lembremos aí novamente a epigrafia do a MCZ o medo da onda negra que vem dos massacres provocados pelos europeus no colonialismo ou de uma nova onda negra que tem agora o contexto das grandes cidades a necessidade de construir fortes cidadelas para preservar portanto grupos que são postos como hegemônicos e aí ele vai nos colocar que o processo de universalização e é uma ideia bastante polêmica uma universalização da condição negra se coloca como base pelo fato de que nós estamos vendo que outros grupos para além dos negros estão sendo submetidos a condições precárias de vida o neoliberalismo portanto será uma dessas bases por exemplo quando nós falamos da ideia de racismo ambiental para onde jogaremos os despejos os rejeitos dessa sociedade do consumo descontrolado exatamente onde vive o resto aonde vive esses grupos que são vistos como a não existência então a gente está verificando uma geografia do terror para lembrar que os lenda e aí para terminar minha fala apresentar os últimos elementos a gente passa a verificar que o mim bem portanto ao fazer essa esse caminho inicial para a gente pensar a razão negra ele vai a partir da ideia que ele vai chamar de substantivo negro tentar oferecer para nós o quanto é necessário verificar quais foram as vozes assim ele vai dizer quais são as vozes enunciados discursos que foram sendo apagados quais as memórias que foram sendo esquecidas uma política de esquecimento e aí a gente passa a verificar que ele nos convoca a pensar a necessidade de ele vai chamar de consciência negra do negro e é que é interessante que coloca consciência negra em minúscula do negro em maiúscula a busca de compreender e retomar as disputas na definição do negro a busca de construção de outros horizontes os simulacros as aparências que nos são colocadas e aí de forma muito eu diria que complexa ele vai dizer que é uma coisa que ainda tenho investigado ainda com bastante intensidade que ele vai nos dizer que pela primeira vez na história do capitalismo eu vou terminar aqui com essas falas iniciais para a gente dar a possibilidade para aqueles que queiram fazer algumas perguntas vimos um casamento do capitalismo com o animismo ele vai dizer o seguinte que no passado o animismo e o capitalismo eram vistos como separados e aí é importante lembrarmos o seguinte o animismo é a forma como foi se constituindo a interpretação das cosgomonias e as religiões do outro não é o outro em si ou seja é o outro para si ele vai dizer portanto que esse outro sempre foi visto como o que o mundo das ilusões das fábulas e hoje o capitalismo é um mundo de ilusões é um mundo de fábulas é um mundo de sonhos e quando Walter lembrou para a gente a ideia do empresário de si é um mundo de sonhos que silencia as múltiplas ou como ele vai no Púdica da animizade as nanoscalas de atuações do capitalismo passamos a verificar com isso a necessidade de compreender portanto ou como ele vai ser assim muito influenciado pelo Fanon de ruptura desse círculo infernal e essa ruptura do círculo infernal para o Minbembe precisamos construir um outro sentido de humanismo porque o sentido de humanismo que nos foi dado não nos contempla ou o sentido de humanismo que foi sendo gestado para as lutas políticas os anos 70 e 80 não nos cabe mais no contexto em que o neoliberalismo promoveu-se e continua promovendo-se do global ao nano o Minbembe portanto nos convoca a pensar nessa periodização o entendimento dessas camadas que vão se entrecruzando e ao mesmo tempo escritas de si que vão sendo gestadas eu vou apagar aqui inicialmente para que se volta quiser falar mais alguma coisa ou se o pessoal quiser apresentar algumas ideias a gente continua eu vou passar para as pessoas porque a avançou a hora eu só queria uma única questão é que quando você falou da consciência negra do negro ele opõe essa questão a consciência ocidental do negro então para ele a razão negra seria essa tensão entre a consciência ocidental do negro que é esse discurso hegemônico tensionada pela consciência negra do negro eu acho importante esses dois tipos de texto a escrita sobre e a escrita de si essa tensão e essa ambiguidade mesmo que ele constitui esse conjunto do que ele chama de razão negra mas vamos às conversas bom pessoal boa tarde de novo eu estou aqui realizando as inscrições para as perguntas mas antes disso eu queria fazer mais alguns comentários um deles é que algumas pessoas ainda não enviaram os nomes estão escritas estão na sala não enviar os nomes para o pessoal que está fazendo o registro de presença desse encontro então peço para quem ainda não enviou escrever no chat o nome completo para ter essa marcação na data de hoje a gente está acompanhando também aqui pelo pelo youtube a transmissão e está sendo bastante interessante porque as pessoas apesar de não terem conseguido a vaga para a inscrição na sala elas estão participando bastante aqui pelo pelo youtube então eu vou ler algumas alguns comentários que fizeram ao longo da fala do Denilson e do Walter sobre essa participação que está se dando também fora da sala uma das pessoas que escreveu foi a Maria Aparecida Miranda ela fala o seguinte agradecemos e parabenizamos pela iniciativa a ordem do tempo presente ampliar o debate no campo de estudo das relações étnico-raciais enfrentar o racismo e as desigualdades a gente também teve um comentário da Cláudia Klugel que diz ouvir opiniões como essas nos tornam mais esperançosos para seguir a vida um outro participante que está pelo youtube se coloca como dindão da Bia não sei exatamente diz diz que pediu na verdade foi um comentário que outros participantes também pediram no youtube para sempre quando vocês fizerem alguma referência ao texto se fosse possível falar as páginas para o pessoal acompanhar tem gente que estava mexendo com o livro no momento da fala de vocês então ele pediu essa orientação além disso também teve o comentário do Alexandre Tarzan se eu não me engano que fala muito boa fala de vocês me bem extremamente atual seja nos Estados Unidos ou no Rio de Janeiro a necropolítica é fundamento para a compreensão do nosso tempo Jonas de Andrade também comentou importante ressaltar que de alguma maneira Abdias Nascimento já falava de necropolítica no genocídio do negro brasileiro e o Bruno de Lima Alves também comentou dizendo que essa ideia de fábulas elaboradas pelo projeto colonial poderia ser feita em paralelo com as imagens de controle da Patrícia Hill Collins então esses são comentários que estão chegando aqui no YouTube que a gente está registrando só para também um pouco acolher essa participação que está sendo bem grande assim a gente tem aproximadamente 110 pessoas assistindo pelo YouTube além das 60 pessoas que estão presentes aqui na sala do Zoom bom dito isso eu vou abrir então para a pergunta a gente tem três inscritos no bloco 1 a primeira pessoa que se inscreveu foi a Renata Seade ela não fez a inscrição por escrito então acredito que ela vai optar por falar no áudio se ela quiser ligar o áudio e a câmera está aberta a fala para ela boa tarde eu não sabia que podia por escrito eu me inscrevi no áudio mas tudo bem boa tarde Renata tudo bem tudo bem primeiro parabenizar todo mundo envolvido no curso muito maneiro mesmo e a minha pergunta é que se essa tendência de universalização essa ampliação da condição do negro para outros grupos sociais se ela abre mão dessa base entre aspas biológica aqui no Brasil acho que o racismo é extremamente visual eu queria saber como é que se daria essa universalização se abriria mão desse racismo mesmo nesse campo visual e foi uma outra pergunta rapidinho é nessa ideia de que não existe capitalismo sem racismo fico pensando se esses projetos anticapitalistas esses projetos políticos anticapitalistas e contra o neoliberalismo se eles dão conta do racismo já que eu fico pensando se o negro sairia dessa zona do não ser mesmo sem o capitalismo ou não obrigado Renato Denilson e Walter eu não sei se vocês preferem responder aos poucos ou se eu posso fazer as três perguntas acho melhor as três acho melhor as três tá certo então vou seguir para a segunda pergunta foi feita por escrito pelo Davi Aquintola não sei se é assim que pronuncia ele pergunta o que seria a desnacionalização da imaginação para Mibembe ele fala que está na parte sobre efabulação e enclausuramento do espírito então o que seria a desnacionalização da imaginação para Mibembe queria que vocês comentassem um pouco sobre isso a terceira pergunta do bloco também foi feita por escrito pela Jane Monteiro ela fala o seguinte aquele Mibembe fala sobre a precarização do mundo capitalista que se estende para além do negro poderiam falar um pouco sobre o assunto e do quanto isso vem sendo usado pela branquitude para deslegitimar a existência do racismo no período atual em que vivemos deu para vocês captarem se precisarem que eu repita alguma coisa só o nome da última por favor é Jane Monteiro obrigado já temos algumas perguntas para um próximo bloco mas eu vou fazer elas depois porque a gente tem que organizar aqui um pouco melhor tá certo então acho que eu vou deixar com vocês e a gente volta daqui a pouco obrigado Laura vou começar aqui apresentando algumas coisas tá eu vou começar tentar articular todos tá para também entender a possibilidade do próximo bloco a necessidade de pensar a questão da universalização da condição do negro é uma ideia que é bastante polêmica mas é necessário que a gente pensasse o seguinte tá o racismo ele precisa ser pensado no plural tá no plural e quando eu digo racismo no plural há vários racismos há racismo e cada vez mais extrapolam a raça então quando a gente vê por exemplo o debate do racismo ambiental ele extrapola a ideia de raça ele se universaliza para grupos que foram historicamente silenciados e subalternizados o racismo além de ser visto no plural ele precisa ser regionalizado e periodizado o que eu quero dizer com isso ele precisa ser regionalizado ele precisa ser periodizado ele vai e o Minbemba diz isso não sou eu ele vai mudando ao longo do tempo tá ele vai criando novas condições de sua reprodução e também e aí é uma é uma tarefa de regionalizar o índole do Minbemba é que é pensar as nossas questões ou seja o quanto o racismo ele se se traduz em cada realidade de forma distinta e ao se traduzir em cada realidade distinta a gente vai verificar que o racismo ele nunca age sozinho tá ele age interseccionando múltiplas opressões ou seja o racismo ilumina o patriarcado ou seja articula-se com o patriarcado o racismo articula como a sociedade heteronormativa o racismo articula-se uma sociedade dividida em classe o racismo articula-se uma admisão étnica da sociedade então a gente vai verificando que o processo de precarização que o capitalismo vai constituindo ele vai buscando exatamente atingir de forma prioritária grupos que são desumanizados e eu tenho insistido nisso quando você desumaniza um grupo você atribui o estatuto de não existência quando você atribui o estatuto de não existência você passa a não se incomodar nem quando ele morre aos milhões você passa a produzir uma hierarquia das mortes ou como diria Judith Butler algumas mortes não são dignas de luto então se a gente pensa o caso brasileiro a morte de jovens negros aos milhões historicamente não tem sido dignas de luto e se a gente conecta na interpretação do Minberbe ou seja quando ele vai pensando esses diferentes momentos do capitalismo se a gente conecta as heranças de antigos cemitérios descravizados como tem aqui do Rio de Janeiro foram corpos destituídos de humanidade que não foram dignos de luto eram corpos que eram ou seja eram seres humanos que chegavam mortos no navio negro ou morriam rapidamente eram jogados juntos com o lixo da cidade vários estudos arqueológicos têm demonstrado que isso não acontecia só no Brasil acontecia por todas as Américas inclusive em cemitérios descravizados em Portugal ou seja escravizados eram jogados junto com o lixo da cidade então quando você destitui de humanidade você passa a definir uma uma destituição uma desontologização de seus imaginários então quando ele está aí também falando para a gente dessa destituição dessa desnacionalização do imaginário negro ele está aqui também nos provocando a pensar que essa é a marca que o projeto colonial o faz mas é importante lembrarmos o seguinte como todo processo de desontologização é um processo de reontologização porque nós estamos falando no contexto de travessia então é um processo de desterritorização e reterritorialização e esse processo de reterritorialização ele age também em discursos públicos para lembrar que James Scott ou discursos ocultos em outras palavras como uma estratégia de sobrevivência se a gente pegar particularmente as experiências que foram sendo constituídas nas religiões de matriz afro no Brasil vamos verificar que muitas dessas estratégias se constituem como discursos ocultos ou seja apropriação social da natureza para você aqui daí é a mata mas para os adeptos de religiões de matriz africana ali está um princípio da divindade para você é rio aqui daí está um princípio da divindade ou seja a natureza é a expressão do sagrado o colonialismo foi o que? desencantando a natureza esse processo de desencantamento da natureza para ela transformar em mercadoria e aí a gente vê cada vez mais um processo de precarização das vidas desses grupos subalternizados e aí o que me parece que aí eu fecho a minha fala é que o Mimbenbe apesar de uma leitura muito dura e pesada ele tem esperança apesar de ser duro às vezes até difícil a gente encontrar esperança no Mimbenbe no trabalho dele na verdade se a gente quer exatamente construir um novo humanismo a gente precisa primeiramente reconhecer que o quanto esse humanismo que foi gestado até o momento ele é falho enquanto a gente não reconhecer e aí ele é muito inspirado na psicanálise e acho que a grande influência dele da psicanálise faz isso é que na psicanálise lembremos quando você não reconhece um problema você não consegue transformar e acabar com esse problema e aí o pensar essa ideia de esperança de reparação que é uma coisa bastante complexa e difícil envolve a gente reconhecer que um status desigual foi produzido não vai que nem se o status desigual foi produzido então a gente precisa construir políticas de representação políticas de redistribuição e políticas de reconhecimento mas qual o problema será que elas serão suficientes essa é a questão que se coloca para aqui bom obrigado Denilson eu acho que tem essas teses essa tese do Mimbebe e do Dave Negro tem algumas complexidades né Denilson pontuou algumas eu acho que o primeiro é contextual nós somos geógrafos eu acho que é preciso dizer que ele está falando dessa constituição do racismo no capitalismo e na modernidade que tem expressões contextuais em cada formação social muito diferente um da outra né e que ganha as configurações tanto do passado quanto do presente eu fico pensando por exemplo a situação do racismo nos países europeus nesse exato momento ganha configurações muito complexas como por exemplo o que acontece com migrantes árabes no exemplo que eu estou falando então ele está falando na verdade que essa é a primeira questão tem muitos contextos em que a ideia de raça ela tem uma plasticidade a raça enquanto essa tecnologia de poder enquanto essa ideologia de inferiorização e negação do outro ela tem plasticidade ela tem funcionalidade como uma ficção ela se adapta em diferentes contextos de dominação e exercício do poder acho que essa é a primeira questão então quando ele se refere ele não está falando de um contexto em particular então pode ser que em alguns contextos se ganhem outras configurações que não aqui nós estamos pensando imediatamente no contexto por exemplo brasileiro ou ainda mais especificamente no contexto que nós estamos vivendo que o próprio Brasil tem configurações regionais bastante distintas de racismos apesar de ser um país absolutamente racista tem tecnologias racistas diferentes em cada contexto é claro que em todos os contextos a raça funciona como essa tecnologia de poder e essa ideologia operando sempre por essa ideia de produzir a diferença a exterioridade e o excedente o outro o resto e o fora em todos os lugares é a necessidade de produzir isso o outro o fora e o resto a diferença o excedente e a exterioridade então em cada lugar se produz uma máquina de produção do excedente da exterioridade e do fora e isso como sempre com essa marca que eles chamam de subsídios raciais ou seja é preciso inventar subhumanidades é preciso inventar não seres para que se efetive inclusive o processo de acumulação então salários mais baixos é possível exercer a força e a violência a opressão então é preciso criar essa legitimidade do poder o poder exerce a força e a violência mas ele carece de algum grau de legitimidade e a legitimidade é a invenção desse outro subhumano eu acho que essa é uma questão o segundo é o aspecto teórico dessa noção de devir negro a ideia de devir não quer dizer necessariamente que é uma tendência histórica a palavra em Deleuze Deleuze é um filósofo refratar a ideia de história a ideia de devir é um conceito muito complexo muito sutil filosoficamente a ideia de que devir não significa que as pessoas serão negros significa que as pessoas de algum modo por alguma circunstância experimentarão essa condição em algum momento em alguma circunstância por conta de que o capitalismo neoliberal tem como centralidade precarizar a vida ou seja um capitalismo que avança sobre todas as formas de relações sociais onde tudo vira mercadoria onde tudo mercantiliza tudo que é público e comum se privatiza onde o mundo da vida as relações aquilo que não era privado os afetos os bens fundamentais para a vida tudo vira mercadoria a tendência é que a experiência de precarização da vida ela seja uma experiência real por uma quantidade de pessoas cada vez maior na humanidade e que o número de pessoas que tem uma vida digna seja cada vez mais reduzida então esse é um problema ele não está falando de uma tendência histórica devir não é o mesmo que falar tendência histórica é um conceito filosófico acho que esse é um ponto que não mereceria um debate no Mimbembe a periodização histórica o material histórico que o Mimbembe usa nem sempre é tão preciso historicamente ele é um historiador mas que mobiliza a história assim como outros filósofos fazem para refletir filosoficamente e não necessariamente com tanta precisão geográfica histórica e sociológica então eu acho que a ideia de Devir também tem essa questão agora a pergunta de Renata eu acho assim eu acho que está fundamental hoje no debate do pensamento crítico na luta política é urgente que a gente amplia o repertório de leitura crítica leitura crítica do capitalismo muitas das vezes se faz uma operação que divide intelectuais militantes ativistas entre aqueles que fazem leitura do capitalismo e aqueles que fazem leitura de outras formas de opressão eu acho que essa é uma tática e um tipo de aliança totalmente equivocada eu acho que tem contribuições fundamentais recentemente que tem sido feitas que na minha compreensão são leituras mais complexas do que o capitalismo é o exemplo por exemplo do livro da Silva Federici é uma leitura do capitalismo que mostra justamente que no capitalismo o capitalismo produz acumulação primitiva produzindo diferença excedente exterioridade ou fora sobre a exploração das mulheres a Nibokihano aqui na América Latina ou Mimbembe a parte de África está mostrando que a dimensão da produção da raça é um elemento constitutivo estruturante do capitalismo autores hoje da ecologia política mostram que a dimensão da natureza é algo essencial para pensar o capitalismo e tudo isso não estava na centralidade das leituras mais vamos dizer ortodoxas ou mais convencionais não vou nem chamar de ortodoxas as mais convencionais sobre a leitura do capitalismo então a gente tem que ter uma leitura mais complexa do capitalismo temas como a dominação da natureza a dominação racial a dominação de gênero elas não são epifenômenos do capitalismo elas são elementos estruturais do capitalismo e se a gente não tiver uma leitura dessa natureza eu acho muito difícil imaginar qualquer tipo de pensamento crítico e ação política crítica que possa ser realmente emancipatória evidentemente que pessoas muito importantes ainda fazem leituras que acham que essas questões são questões circunstanciais ou epifenômenos não estruturais aí eu acho um equívoco por isso que eu considero que o ponto de partida do Mimbebe que diz o ponto de partida desse livro que é descentralizar e provincializar o pensamento europeu não é negar situar provincializar localizar é o ponto de partida é o ponto zero para a renovação do pensamento crítico se a gente pensar o que é teoria crítica e o que é pensamento crítico as ideias de pensamento crítico elas estão ancoradas em três ideias basicamente a primeira ideia é uma ideia kantiana pensamento crítico um pensamento crítico é aquele que pensa as categorias pela qual se pensa é um exame das categorias a partir da qual se pensa e esse trabalho do Mimbebe repensa as categorias com as quais nós pensamos o mundo segunda tradição de pensamento crítico a tradição marxista pensamento crítico é aquele que faz um diagnóstico profundo do mundo Mimbebe é tão importante hoje porque consegue capturar o espírito profundo do que é o capitalismo contemporâneo portanto ele faz um pensamento crítico e terceira leitura do pensamento crítico aquele pensamento capaz de desestabilizar politicamente o momento que a gente vive oferecendo ferramentas de luta política então eu acho que nesse sentido o Mimbebe está colocado o companheiro que perguntou sobre a desnacionalização da imaginação eu realmente não consegui localizar aqui não sei se vou ser preciso mas em toda a reflexão do Mimbebe ele acha que ele tem uma crítica às origens aos essencialismos e às origens porque ele acha que a própria a próprio processo de formação dos países das comunidades das civilizações em África antes do colonialismo já não foram processos simples sempre foi um processo de dispersão e de áspora não só pelo processo do tráfico atlântico anterior a isso ele então essa ideia de um pensamento da circularidade de um pensamento da travessia é ele achar que na verdade o pensamento a partir das origens e das fronteiras muito delimitadas eles aprisionam a nossa imaginação epistemológica e política e está aí essa reflexão acho importante porque nós temos um certo nacionalismo metodológico e político eu acho que é muito importante e aí para finalizar nesse livro chamado sair da grande noite ensaio sobre a África descolonizada eu não sei quantos de vocês tiveram acesso é provoca um certo incômodo a leitura que a gente faz que o Minbeme faz da situação do continente africano porque talvez no choque porque talvez nós daqui um pouco distante da realidade tenhamos um certo grau de idealização que o Minbeme não tem e aí ele faz uma leitura muito dura às vezes de certas situações que nos choca um pouco eu diria que várias reflexões do Minbeme se chocam um pouco com a prática da militância no Brasil e é um acerto que a gente tem que fazer isso em função de que na verdade nossos contextos nossos combates e nossas lutas são também lutas enraizadas numa realidade específica que não é a dele acho que esse é um exercício também crítico bom acho que encerrado então as questões do primeiro bloco eu vou ler aqui mais alguns comentários que fizeram no Youtube foi a Suelen Rosa que comentou que é muito bom ver o debate sobre o Minbeme a partir da geografia também há uma sugestão para próximos módulos ou próximas aulas do curso a Fernanda Lopes Cardoso falou poderia ao longo das aulas falar sobre o tema do racismo estrutural do Silvio Almeida então é uma acho que fica mais como uma sugestão para a gente pensar as próximas etapas além disso o Luiz Felipe Xavier lá no Youtube também comentou bom resgate do Fanon auxilia na descolonização das mentes e corpos na redução das distopias e diásporas tangencia bastante a filosofia da libertação e a teoria marxista da dependência obrigado e por fim mais um comentário aqui que eu captei da Cláudia Fernandes que ela diz que a fala do Walter de plasticidade é muito interessante e que é perfeita é perfeita a fala dele no sentido de que a legitimidade do poder é o maior devaneio da humanidade então esses são os comentários que a gente está acompanhando aqui pelo Youtube e agora eu vou passar para o segundo bloco de inscrições que foram feitas aqui pelo chat a próxima pergunta é da Maela Barros ela pergunta para o Denílson e para o Walter se eles poderiam abordar melhor as relações entre a desontologização do negro a memória e a produção do espaço na sequência a gente tem as perguntas do Bruno Malheiro e do André Tavares que vão fazer as perguntas por áudio mas o Bruno está com algum problema no microfone dele então eu vou pedir para o André fazer a primeira pergunta dele depois a gente retoma para a fala do Bruno André se pudesse colocar no áudio na câmera fica à vontade boa tarde a todos e todas em primeiro lugar gostaria de agradecer aos professores por essa aula brilhante assim a minha pergunta não é bem uma pergunta mas uma informação uma reflexão que gostaria de trocar com vocês principalmente acreditando que a geografia por ser essa ciência fundamentalmente dialógica tem um diálogo com a arte que pode ser feito por vários campos principalmente tratando de questões étnico-raciais no livro Memórias da Plantação a Grada Quilomba fala justamente sobre o que o professor Walter explanou no início da introdução sobre a criação do outro a partir desse pensamento europeu ele fala que o pensamento europeu pensa o outro a partir de si mesmo e isso deu origem a essa figura do homem para poder criar esse outro o homem a partir dessa invenção do outro então me remeteu ao pensamento que a Grada Quilomba trouxe na sua exposição na Pinecoteca de São Paulo que é o Desobediências Poéticas eu posso colocar o link aqui na sala de aula e depois quem tiver interesse pode ver só vou falar um pedaço desse texto que ela fala sobre o narcisismo que seria mais ou menos essa ideia que me remeteu ela fala narcisista é a sociedade branca e patriarcal na qual todos nós vivemos que é fixada em si própria e na reprodução de sua própria imagem tornando os outros invisíveis mais ou menos essa ideia que me remeteu eu gostaria de agradecer pelo espaço oportunidade de algo bastante potente e possível obrigado obrigado André Obrigada bom queria saber se o Bruno já conseguiu fazer o funcionamento do microfone então a próxima pergunta é do Bruno estão chutando? acho que sim rapidamente primeiro agradecer Denise e Walter pela oportunidade de ouvi-los são duas perguntas rápidas para a gente construir esse debate aí também a primeira vai do ponto de vista das respostas possíveis ou as resistências possíveis a tudo isso que nos devasta que vocês colocam muito bem e Minbembe coloca muito bem e talvez essa saída metodológica que Minbembe escolhe pelas ruínas do Benjamin então eu queria que vocês comentassem um pouco essa opção dele transformar aquilo que é ruína em quase uma posição política de descolonização trazendo também essa ideia do luto como uma atitude política de reconstrução da memória enfim eu acho que é potente esses ecos do Benjamin aí na leitura do Minbembe para resistir a essa necropolítica principalmente quando a gente fala de luto está completamente associado a essa a noção dessa morte generalizada da necropolítica e a segunda pergunta é sobre essa ideia do devir negro do mundo que Walter aponta três pontos centrais de estruturação o outro a exterioridade e o fora e Denilson ao longo da fala dele traz o diálogo com Foucault e com esse paradigma da segurança que produz a biopolítica e eu queria perguntar para vocês se no pensamento do Minbembe essa ideia de exterioridade e fora não renova a leitura biopolítica do Foucault porque a ideia de outro está na leitura eurocêntrica pelo menos a crítica que é a do Foucault mas essa ideia de exterioridade e fora de resto não constituiria uma diferença fundamental para a gente entender um pouco essa ideia do abandono não só da segurança que constitui esses sujeitos que não podem ser nem constituídos como outros porque não existem valeu obrigado obrigado é tão complexo que eu nem entendi começa a volta ou começa começa é só pedir rapidinho a Laura da Maiera é desontologização memória e o que que ela falou só um minuto é espaço é produção do espaço vou começar então a partir da Maiera articular como os outros tá bom é o que eu vejo no Mimben quando ele recupera o sentido da memória e até o Walter colocou na polêmica na polêmica que aconteceu no contexto alemão era o debate acerca de memórias que memórias como é o nome do doutor mesmo Walter não me lembro o nome do doutor memórias concorrentes que ele chamou de memórias concorrentes e memórias multidirecionais eu acho que é interessante quando fala isso porque é importante lembrarmos o seguinte o que é a memória a memória é uma forma de subjetivação o que eu quero dizer com isso uma forma de subjetivação é uma forma de como nós nos compreendemos e toda memória ela é marcada ela é marcada por relações de poder porque a memória é o que nós escolhemos lembrar se a gente escolhe significa que há relação de poder aí e aí quando o Rosbach vai falar que toda memória é coletiva quando ele vai pensar a memória coletiva então o Mimben ele vai buscar aí primeiro recuperar as memórias de momentos de trauma não só em algumas sociedades mas trauma constitutivos do capitalismo que foram se constituindo como políticas de esquecimento e essas traumas significaram também a descrição de modos de existência de modos de ser essas traumas foram construir alguns seres para usar aqui o polêmico Heidegger seres para a morte e aí eu vejo o Mimben portanto quando ele recupera a ideia de memória ele quer em verdade construir um processo de reautologização só que é uma coisa importante pensar reautologização em África outra coisa é pensar reautologização na diáspora são coisas muito distintas por isso que é necessário regionalizar o pensamento do Mimben ou seja pensar a partir de nossas características de nossas questões em outras palavras como nós estamos falando do processo de reautologização significa também construir uma memória da diáspora e concomitantemente a busca de afirmar uma escrita da história uma escrita gestão nessa memória então eu sempre gosto de lembrar por exemplo que a gente quando vai contar a memória da diáspora a gente vai contar geralmente na dinâmica do horror a gente nunca verifica as agências que estavam as agências possíveis que estavam sendo construídas até pensando um pouco o que o Bruno estava falando aí quando digo as agências possíveis eu quero dizer o seguinte é que uma das agências possíveis é pensar a luta no longo prazo a luta e a produção de subjetividades às vezes no longo prazo e é a escolha que o Mimimim faz eu diria que é uma escolha polêmica mas ele faz pensar a longa duração o que ele faz porque ele escolhe a longa duração porque ele na verdade está buscando em compreender as rasuras das fronteiras do possível que foram sendo construídas por outras subjetividades quando eu estou dizendo essas rasuras das fronteiras do possível construídas por outras subjetividades essa nos informa portanto uma nova lente teórica epistemológica na análise da produção social do espaço quando eu digo outras análises eu gosto sempre de lembrar um texto do professor Roberto Lobato Correia que ele vai usar o seguinte como a geografia trabalhou o tempo e foi assim a geografia trabalhou o tempo a partir de diferentes perspectivas e fala trabalhou o tempo como inscrição herança memória projeto e trajetória e aí esse recurso metodológico que ele nos oferece nos ajuda a pensar outras memórias na produção do espaço que na verdade é a memória memória vai dizer o próprio Lobato a relação do presente com o passado ou seja eu estou no presente estou escolhendo lembrar o passado o que eu quero lembrar do passado só que nós não só trabalhamos com essa concepção de tempo na geografia nós trabalhamos também a ideia de memória de inscrição ou seja marcas do passado essas marcas estão no plano do visível e estão no plano do invisível mas só que nossas lentes teóricas às vezes não as visibilizam então precisamos construir lentes teóricas para compreender essas marcas que são instituítes da produção social do espaço e também projetos em outras palavras outras concepções de espaços pensados no passado que só o fato de terem existido já revelava um outro horizonte Milton lembrava constantemente o espaço são um conjunto de possibilidades projetos foram gestados no passado quando se a gente continua na leitura do Mimben ou seja rasuras inscrições se a gente fala aqui no Brasil o quilombismo para pegar a ideia do Abdi Renascimento ou seja as formas de lutas negras ou outros projetos e a gente continua tendo uma leitura concentrada na produção do espaço então além de memória além de inscrição além de projeto outras trajetórias a gente geralmente quando vamos falar das trajetórias da produção do espaço a gente vai fazendo um repertório quase que monopolístico na produção do espaço então o espaço não tem corpo não tem gênero não tem sexualidade e a gente continua entendendo a produção capitalista do espaço sem pensar os sujeitos corporificados e aí quando você não pensa os sujeitos corporificados fica como o André aqui nos colocou difícil pensar outros horizontes outros horizontes poéticos ou seja os passos não é somente razão e aí a gente pensar as ruínas o que me pareceu quando quando ele parte da perspectiva da ruína ele eu acho que porque ele é muito influenciado pelo pensamento judaico-cristão isso é importante lembrar ele foi criado na escola cristã e também uma das polêmicas nele na Alemanha é porque ele fez um texto quando ele foi a Israel e aí virou uma grande tensão e toda a construção judaica em especial da da construção de uma leitura diaspoica parte da ruína tá ou seja parte das ruínas dos templos que foram destruídos então ele não ele não está ele não está trazendo algo novo ele está na verdade seguindo sim eu vou pegar isso que vocês usam para falar de todo o pensamento judaico-cristão mas você quer pensar isso a partir da África só que a partir disso essas ruínas foram construídas em uma violenta dor tá e aí é necessário estabelecer o luto e é necessário eles querem um texto chamado isso é necessário primeiro a gente fazer o enterro simbólico do colonialismo enquanto nós não fizermos o enterro simbólico do colonialismo a gente não consegue partir para um outro momento ele dá um exemplo em várias sociedades africanas fizeram nos anos 80 70 e 80 que a gente está constrindo agora tá toponímias que homenagearam colonizadores toponímias que homenagearam fascínoras então você vai pegar autovolta autovolta é o nome que o colonizador deu não, não, não eles mudaram o nome do país Urquina Faso terra dos homens íntegros Rodésia Rodésia terra de Rhodes Celso Rhodes ou seja o fascínora não, a gente não vai homenagear o fascínora a gente vai o que? construir um novo nome Zimbábue várias estátuas isso anos 70 80 estátuas que homenageavam os colonizadores em vários países africanos foram derrubadas o nome de ruas foram mudados anos 70 e 80 na África a gente está construindo isso agora em algumas sociedades aqui então é o luto com uma experiência política e aí termino lembrando aqui o Sivibico o Sivibico um líder político da África do Sul na época do apartheid sabendo que ia ser morto a partir de várias várias torturas que já tinha sofrido ele diz o seguinte precisamos transformar a morte em um ato político porque se a gente não transformar a morte em ato político mesmo assim eles vão continuar nos matando é perverso isso que ele fala é perverso porque ele já sabia que ia ser morto e foi morto foi assassinado mas quando a gente vê casos como acontece agora do George Floyd ou o João Pedro ou o Menino Miguel ou tantos outros que são assassinados por operações da polícia ou pela milícia a gente está verificando o seguinte nossos mortos têm voz essa é uma gramática política que hoje se constitui dos movimentos sociais especialmente ligado ao movimento negro que tem convocado a produção de uma outra uma outra psicosfera ou seja um outro sistema de crença valores hábitos costumes não adianta apenas destruir estátua não adianta destruir estátua se você não mudar mudou a tecnosfera mas não mudou a psicosfera isso convoca a pensar um outro devir não só do fora mas das lutas internas dentro do sistema não sei se eu conseguir responder todo mundo mas vou pagar por aqui como a gente está com o tempo avançado eu vou ser bastante breve eu diria o seguinte a memória o passado a longa duração ela é ela é o ponto de partida eu acho de todo qualquer exercício de pensamento crítico político analítico que tenha uma pretensão de descolonizar eu acho que esse como o nosso campo da geografia é sempre é sempre enunciado como uma ciência do presente eu acho que a geografia sim é uma ciência do presente só que o presente e muita gente já falou isso o presente está carregado de passado e tem muita densidade de passado no presente a memória é uma dessas maneiras de a gente capturar esse passado e na nossa sociedade brasileira que vivemos um momento tão dramático os fantasmas que nos atormentam hoje é justamente o fantasma da gente não ter refletido criticamente sobre a nossa memória sobre o passado de violência que nós tivemos o companheiro situagrado aqui lombo ela fala que em alguns países se nega esse passado e em alguns casos se celebra esse passado violento e colonial é o momento que nós estamos vivendo reconhecer esse passado violento fazer um trabalho de memória e reparar é uma tarefa acho fundamental política analítica de todos nós e o trabalho da geografia é essencial então nesse sentido Maela eu acho que o trabalho é fundamental que a geografia comece a se inscrever nesse esforço porque uma parte do processo de memória ele se materializa se inscreve nos lugares de memória ele tem uma materialidade no espaço o Denilson faz um trabalho interessante com os alunos dele na cidade e está presente as paisagens carregam história a geografia tem essa potência da história estar materializada inclusive nisso que o Bruno chama de as ruínas não só as ruínas como metáfora mas as ruínas como expressão física mesmo e esse trabalho que a gente tem que fazer de lutar há uma disputa há uma disputa potente e essencial que é uma disputa pela memória e pela ideia do que é patrimônio na nossa sociedade isso que o Denilson fala das estátuas da toponímia isso é uma tarefa essencial a gente até então celebra genocidas como uma naturalidade extrema a ditadura que foi alguns anos atrás foi simplesmente apagada da memória coletiva em um país em um país vizinho como a Argentina tiveram outra relação com a memória do sofrimento e essa situação é essencial salvar do esquecimento usando a expressão do Benjamin as vítimas do passado é plataforma essencial é piso essencial para se construir qualquer projeto de futuro então nesse sentido eu não tenho dúvida que é essencial esse papel da memória e da longa duração e isso faz com que a gente tem que redefinir um pouco os instrumentos da maneira como a gente pensa a luta política mas também a capacidade de análise que a gente faz a gente está muito aterrorizado com a situação que a gente vive no mundo de hoje estamos muito prisioneiros do presente e muito angustiados com o futuro mas o recurso ao passado é crucial para compreender o momento que a gente se encontra e aí sobre a questão do fora do devir eu acho assim que pensadores como por exemplo o Foucault eles pensaram muito como a racionalidade política ocidental produziu o outro e o fora como o anormal como o patológico o Foucault pensava no criminoso no louco no delinquente ou seja é como se produzir um saber e como se produzir uma forma de governo uma instituição para lidar com a patologia da razão com o irracional só que o Mimbe me está falando que esse fora esse exterior esse excedente esse resto ele tem uma natureza diferente a clivagem não é simplesmente a razão e não razão como em Foucault que estava pensando isso dentro de um contexto do contexto de como o ocidente cria o jogo entre razão e não razão ele está pensando isso a partir por exemplo do Fanon como se produz não só o racional e irracional mas o humano e o não humano e a codificação disso é a codificação racial essa produção do não humano ela é essencial num duplo sentido ela é essencial do ponto de vista quando você inferioriza e objetifica o outro ela é essencial enquanto a objetificação e a inferiorização funcionaliza esse outro para o capitalismo um processo de acumulação e ao mesmo tempo ela tem uma maneira mais radical de negar o outro que não é inferiorizar e objetificar mas eliminar o outro quando você produz o discurso do medo da segurança então eu acho que tem uma pequena diferença aí que essa linha do ser e do não ser que o Fanon trabalha que é codificado pela raça ou seja não é simplesmente o Foucault fala é o mesmo o louco é o mesmo do homem só que é o homem patológico o Fanon vai dizer não esse outro não é humano é o infrumano então eu acho que tem uma pequena diferença nisso e uma pequena diferença que faz toda toda a lógica e a gramática política e da dominação e do extermínio das populações racializadas no mundo inteiro na história do mundo ser explicada é por isso por exemplo que os intelectuais franceses poderiam por exemplo se dar o direito de refletir sobre essas questões e ignorar muitos deles a guerra da Argélia isso é muito vamos dizer assim sintomático apesar de ter intelectuais franceses que se posicionaram a favor da luta pela independência e da descolonização da Argélia mas tem muitos intelectuais críticos que ficaram imparciais ou omissos naquela situação então eu penso que é fundamental pensar essa exterioridade esse excedente e esse resto como produzido como negação da humanidade mas é preciso entender que essa situação ela é o ponto de partida para pensar e problematizar a luta política mas não é o ponto de chegada eu tenho conversado isso muito com o Denilson que uma grande parte do pensamento crítico pensa sempre os processos de luta e resistência sempre é partido fora da exterioridade e portanto sempre as experiências paradigmáticas que a gente toma como referência para a luta são sempre o outro o fora também não somos nós mesmo que o nós que a gente está incluído seja alguém que tem uma condição de mais privilégio do que os outros eu acho que tem uma equação vamos dizer assim uma reflexão que tem que precisar fazer sobre essa coisa do fora do dentro dentro de uma nova maneira de pensar o projeto político que a gente está sendo desafiado nesse momento no Brasil no mundo e no Brasil nós estamos no momento de pensar e aí nós não podemos cair nas velhas armadilhas dos universalismos abstratos como é que a gente constrói o Mimbebe nós vamos discutir isso mais para frente nas outras reuniões o Mimbebe fala por exemplo de construção da universalidade da condição do negro parece um termo muito polêmico ele fala que não quer fazer um pensamento identitário ele quer pensar a condição do incomum isso tudo eu vou anunciar aqui para deixar polêmica no ar são coisas muito complexas na formulação dele mas no fundo ele quer repensar a ideia de uma política de universalidade que não seja fundada na ideia do universalismo e do humanismo abstrato mas eu acho que fica por aí a conversa a conversa tem muito desdobramento tem muitas camadas de complexidade mas eu espero que a gente possa debater algumas delas nos próximos encontros bom eu agradeço a paciência de todo mundo espero que a gente possa ter contribuído e vamos tentando também entender um pouco essa maneira de fazer o curso aqui que é meio esquisita no mínimo falando assim para as pessoas que a gente não conhece e não está vendo direito obrigado obrigado gente está bem pessoal bom por conta do avançado do horário já são 5h15 infelizmente tem alguns comentários e perguntas que também surgiram no youtube que eu registrei aqui vou passar para os professores depois se eles quiserem comentar alguma das questões no próximo encontro mas não dá tempo para contemplar todas as questões só queria lembrar para todo mundo então que a próxima aula do Mibembe continuando o livro é no próximo terça-feira dia 23 continuarão Denilson e o Walter a discutir o livro os capítulos serão 2, 3 e 4 para quem quiser ler para acompanhar melhor e no dia 30 a gente tem o fechamento do livro com os capítulos 5, 6 e epílogo o pessoal pode se inscrever no canal para acompanhar quando for feita a próxima live receber a notificação e enfim ficar por dentro dos próximos módulos também a gente já tem previsão de fazer um próximo módulo com um texto um texto não um livro do Boa Aventura de Sousa Santos o fim do império cognitivo e também se eu não me engano Walter e Denilson também já tem uma programação para um terceiro módulo sobre a Grada Quilomba não é isso mesmo confirme aí porque a gente confirma a gente confirma mais na frente a programação mais adiante vários autores e autoras aí pela frente só para o pessoal não se dispersar porque ainda tem muita coisa legal por vir mas por enquanto vamos seguindo aí nas discussões do Mibem agradecer a paciência de todo mundo agradecer o Denilson o Walter enfim boa tarde boa noite já agora e até a próxima terça-feira obrigado Laura obrigado Laura obrigado a todo mundo aí que ficou na equipe para estruturar a apresentação obrigado ao Walter agradecer a todo mundo que está vir assistir e vamos estabelecer um cuidado aí tá bom? Obrigado moçada obrigado moçada na tarde que todo mundo está ouvindo a gente aí se cuide valeu valeu valeu